8.356.215 pessoas realizaram as provas do primeiro dia do Enem 2016. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Segundo o Inep, o primeiro dia foi um sucesso. Em 98% dos locais, as provas aconteceram normalmente e com segurança. Hoje, os alunos terão mais tempo para realizar o exame. São 5 horas e meia para realizar provas de matemática, redação, linguagens, códigos e suas tecnologias.